Hoje a gente vai ver mais invenções do nosso amigo da Rir Insati, eu digo mais porque quem não tá ligado já teve outro vídeo disso E pesquisando isso eu percebi que antigamente eu fazia vídeo sem camisa né mano Isso era muito bom, hoje em dia acho que eu não tenho mais a malemolência ou a impureza de fazer um vídeo sem camisa Bons tempos, quem sabe o verão tá chegando, vai que eu começo a sentir muito calor, já tô ficando com calor mano, tô começando a suar É que agora eu sou fresco, eu tenho ar-condicionado no quarto, eu posso só ligar ele e gravar vídeo Mas vai rolar vídeo sem camisa ainda porque são os que dão mais view né Pra quem não lembra desse cara basicamente ele pega e faz umas invenções que mano não vão ser nunca úteis E pega view pra cacete, a galera pira nisso e fala, ah veja como será o novo sistema de transporte dos Emirados Árabes Daí tá ligado, são dois caminhões, ah não, 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 pera aí eu entrei nessa sem querer mas eu quero ver o que vai acontecer Dois caminhões levando uma puta de uma tampa pra colocar na bunda da sua mãe, tá ligado, não consigo Daí tem uma ponte logo na frente, ah é um drone, obviamente todo esse tempo era um drone o negócio Como é que eles vão fazer isso? Tá ligado em dois caminhões pra suporte né, suporte emocional Daí o caminhão, olha o Dahir que safado mano, ele coloca anúncio nos vídeos, 19 milhões de views, ele sabe fazer as coisas Daí vai soltar as fitas presas no caminhão pra poder passar pela ponte, como é que é? E depois como volta pra fita? Nossa só o barulho que esse caminhão faz, solta muito gás monótico carbônico E agora? E agora? Quero ver, vai bater, vai colidir e derrubar a ponte inteira Parou, 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 e aí? Solta o... Mano, os caras literalmente fizeram um cabo de HD disco rígido, tá ligado? É o mesmo cabo que liga no HD, só que versão gigante Daí o drone vai, levanta essa bisguela, prende no outro caminhão Daí, ah, desce de volta, tem que ter dois funcionários pra colocar essa bosta aí Não, primeiro, velho, pra que você vai querer levar numa estrada? Isso aqui, o que é isso aqui, velho? Eu não sei, é tipo um diodo gigante O que é um diodo? Eu não sei Claramente não é um diodo gigante Ah, o Dahir, pelo amor de Deus, puta ideia, né, velho? Leva só de drone direto Pra que, velho? Pra que tá levando no caminhão? O drone tá todo tempo, ele tem que ir acompanhando os dois caminhões Se levar só com o drone Será que o bagulho vai balangar muito? Vai, deve ser pesado pra caralho Daí o drone vai virar e bater numa montanha Mas é só dirigir com cuidado, né? Vamos ver invenções Nossa senhora, calma aí que isso aqui já é muito errado Por quê? A gente sabe que tá tendo uma certa guerra De alguém contra alguém que fala essa certa língua aqui Hoje em dia, né? Claro, isso é de 2013 Mas o Dahir tá propondo soluções militares Pra problemas que a gente pode vir a enfrentar no futuro Depois de 2013 Que a gente chegou nesse futuro agora Vamos ver O que que os nossos amigos que falam essa língua Eu não sei, eu tô falando isso assim, desse jeito misterioso Porque eu não sei se o YouTube dá um, né? Aquele cortezinho maroto em temas desse assunto Russófonos Nossa, amigos russófonos Vamos ver quais são as tecnologias que eles estão usando pra Blá, 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 blá Tem um robozão tanque de guerra Pneu desse tanque, ele é sólido Ele não vai com ar E o que que isso é? Por que que isso é bom? Porque ele é feito de espuma Esse travesseiro da NASA Então ele se adequa ao ambiente que ele tá passeando, é? É feito de ouro Aham, entendi Ah, olha Só duvido que tem isso Os caras Mano, os caras lá no lugar onde tá acontecendo isso Tavam colocando tanque no caminhão E levando embora guinchado, mano É mini É um mini carrinho controlado Ah, eu não acredito Olha isso O cara com o controlezinho assim Pum, 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 pum É bem coisa de americano isso aí, velho Gosta de não precisar ter um soldado dentro do bagulho Olha, e ele destrói essas muretinhas O tanque de guerra também destrói essas muretinhas Que eu sei porque eu joguei aquele jogo World of Tanks Também faz a mesma coisa Ai, meu Deus do céu Tá lá o tanque de boa Ele não vê que o mini tanque tá chegando Pá, chegou na muretinha Claro, ele tirou Você viu, né? Que ele virou a metranca dele pra trás Pra não bater na muretinha e quebrar Ele vai reto, reto, reto Virou Pau Virou de volta Ia pegar aqui Mas eles não mostraram isso Ele foi de... Soltou um mega míssel Mano do céu Como que uma metranquinha desse tamanho Solta um mega míssel Que explode um tanque de guerra Não faz sentido Dahir tá viajando Ele quer vender coisa Que não existe, né? E o pior Sabe o que que é, velho? O Dahir Ele deve vender Esse tanto de ideia Tipo, ele vai Faz um slide Agora eu vou mostrar As próximas revoluções militares Vindo por aí E a galera Oh, nossa Vamos assinar um contrato De 10 bilhões E ele não entrega nada Porque a gente nunca viu Nada disso sendo usado Que isso? Ele solta som? Ah, ele tem várias câmeras em volta É tipo um drone Que vai pro espaço Que que é? Ele solta lente? Por quê? Mas pra que que ele faz isso? Ele solta lente? Ah, vamos ver Como seria usado Tem uns caras Dando tiro num prédio E atirando de volta E ele lá de baixo Daí chegou o doido da bazuca Atirou Errou Errou Daí ele vai lá Meu Deus do céu Que boquinha é essa Que ele tem aqui E ele não erra os tiros, né? Nossa, ele taca fogo Num prédio inteiro Meu, a guerra vai Mas imagina Se os dois lados Estiverem usando esse robô Como é que vai ser a guerra? Vai ser só tipo E acabou Vai ser melhor até, né? Porque não morre ninguém Só todo mundo da cidade Perde suas casas O som dele é mais alto Do que todas as metralhadoras Que existem É isso? Isso é bom Porque assusta As vítimas É o som de uma AK-47 Tá, entendi Porque ele usa duas AK-47s aí Ah, e ainda tem um lança-granada no meio Que é isso que tava atirando No tanque de guerra lá Mini-granada tem granada de Sabor preto, sabor branco E sabor amarelo Tá, entendi Sei lá, velho Qual é o ponto disso? O que mais que ele faz? Ele taca fogo? Ah não Ele explode completamente o tanque E ele desaparece, né? Meu Deus do céu Mini-robozinho é muito do mal Ah lá O helicóptero vai tomar Do mini-robozinho, hein? Não viu? Não viu? Tomou do outro Já era, já era O cara morrendo no chão Sofrendo Ah, socorro Alguém me ajuda Chega o mini-robozinho Mano, isso aqui foi inspirado No vídeo passado A gente mostrou aquela cama Que dobrava pra te proteger De terremoto Seu prédio desabava Você saia ileso Isso aqui é a mesma coisa Ele transporta o soldado Ah, traz na caçamba E ele já vai no caixão direto Ele cava uma vala E planta o soldado já E coloca uma árvore em cima Que é pra depois Ela pegar os nutrientes do corpo O corpo dele Vamos ver O cara controlando lá O robozinho A gente já viu tudo isso? Ah, ele criou mechas, mano Como assim? Não, brincadeira Isso aí é o É a propaganda do Yutoba Mas não duvido nada Que tem um mecha Criado pelo Dahir A gente acha daqui a pouco Vamos ver aqui as manobras Que esse carrinho consegue fazer Carrinho Você coloca uma comida assim, ó Um peixe Ele vai lá e Levantando Ele fica assim, ó Consegue empinar Em duas patinhas só E soltar um míssil pra cima No helicóptero Mano, o Dahir Ele é um cara Que é muito Mórbino, né, velho Mórbino? Mórbios Daí tá lá Dois mané Dirigindo O caminhão do exército E aí, ó Patikovic O que você comeu hoje No café da manhã? Ah, eu tomei um shot de vodka Como todo dia É, que bom que essa cidade Já tá toda destruída Nada pode nos deter Não é mesmo? É verdade, Michael E agora Mal sabem eles Que tem um Tancão de guerra Esperando Eu vou pegar Esses otários E eles vindo lá Mal... Já era Já explodiu Ai, meu Deus Tá pegando fogo, bicho Porra, por que você bateu no poste? Sai do carro E todo mundo atirando de volta neles Morreu os dois Já era Acabou Morreu, mas ele passa bem Ai, eu tomei um tiro no bucho Meu Deus Tô sangrando um pouco Não é muito, não É melhor eu chamar um robozinho Atenção, robozinho Vai salvar o... Michael Esqueci o nome dele É isso aí Todos os robozinhos Apostos Por que que mandou o cara ir dirigir, mano? Ou Manda só o robozinho direto, cara E põe uma câmera nele E você vai vendo o que tem na rua O amigo dele foi pro saco, né, velho Foi de base Ai, explodiu o tancão Salvou o dia E o cara ali Agonizando atrás da lata de lixo E o robozinho não faz nada, né Ele devia pegar os inimigos pra tratar Arrebentou com os caras Que estavam no escritório ali Ocupado Tentando atirar no robozinho Só que o robozinho é blindado, mano Que você não vai fazer nada contra ele Colocou a bazucona Atirou Errou O robozinho não erra, mano Tem isso E ainda Tacou na palme Em todo o escritório, velho O cara morreu com 100% de certeza Olha É muito mórbido, né, velho Caralho E o cara apresentando isso, né Olha Vamos destruir o supermercado Taca fogo Taca fogo nos alimentos Explodiu tudo Explodiu tudo Cara, por causa de dois que morreram No outro lado já morreu um 100, velho Com esse robozinho Pra que que matou os dois primeiros? Não sei Mas a vingança do robô Ah, eu acho que o robô Só funciona em caso de vingança Olha o cara cagado de medo, né Mesmo com a bazucona Ah, fez o sinal do ave maria Fez o sinal da cruz Ai meu Deus Ave maria E o robô é satânico Comprovado agora Ele não tá nem aí Eu não quero aparecer Esse robô não é coisa Do divino Alguém mata um robô Pelo amor de Deus Vai helicóptero Eu tô torcendo já pra outro time, mano Esses robôs é muito do mal Que isso? Que que é isso, velho Vai, atira Mata o robôzinho Pelo menos um Pelo menos Ele não morre por nada Esse robô Ele tirou um pedaço de míssel já E vai atirar no helicóptero Provavelmente o míssel é até legueado Aê, matou um robô Nice Eles tão conseguindo revidar um pouco Que que vai acontecer? Ih, o helicóptero foi de base Já era Chegou outro Vai salvar o dia Estraga o robô, mano Não tem ninguém dentro dele É só fugir Não precisa bater no robô Mais um helicóptero Queimado pelas chamas do inferno Desse robô diabo aí Ih, ainda estragou a placagem do hotel Nem dá pra saber que hotel que é Explodiu E o robô sobreviveu O amigo dele morreu Ele vai ficar triste agora E fazer o sinal da cruz Pro amigo dele, o robô, né? Se ele fizer isso, eu perdoo Mas eu acho que não Calma, ele Amigo em perigo Amigo matado Que que a gente faz? Vai levar ele de volta pra arrumar? Não, ele vai abandonar o amigo Foda-se É isso aí Explodiu! Que? Aí, nice Conseguimos, mano Conseguimos matar um tanto desses robôs Do mal Cara, quantos seres humanos tiveram que morrer Pra matar só um desse Robôzinho da picape aí Que ele... Ah, não Ele tem visão de calor Ele tem visão de aliado? Ele sabe dizer quem que é aliado Quem que não é, mano? Porque pode ser muito bem ser soldados aliados Aí, amigão Robôzinho, amigão Tem três otários dentro desse prédio Vamos explodir ele sem dar chance Vamos cometer crimes de guerra aqui Atirar Antes que eles nos atirem Eu acho que isso é crime de guerra, tá? Blá, 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 blá Já cirurgicamente Matou os soldados Que estavam se protegendo E matou ainda De um jeito Extremamente cruel Com gás Né? Mais arma de guerra aí Proibida Pela OTAN Agora, sobe aí, brother Sobe aí Que você vai ser carregado Olha, todo mundo tossindo pra caralho Matou os caras? Eu não sei se matou Mas deve ser Pelo menos Alguma doença Eles vão ficar pra sempre Pneumonia Bronquídeo, cacete Oh, esse Tancão é irado, hein? Ele avistou o Tancão Esse é o inimigo Tem seres humanos dentro Então eu tô torcendo pra ele Vai, humanidade Acaba com esses robôs Mirou pra cima Ah, não Ele virou um morteiro Não acredito que ele É impossível, mano É impossível ele fazer esse cálculo Não, não Ele não vai acertar Ah, tá É fumaça Tá de boa Achei que ele ia acertar o morteiro de cima E matar o bicho Ó o drone chegando também Sem tripulação Já é assim a guerra, né? A gente já sabe disso Viu os dois tanquezinhos Tá, tirou no drone Ah, não Ele viu os dois tanques grandes Foi isso? Lá vai o mini tanque Saiu da fumaça Explodido Explodidinho Já era Mano do céu Deu nem chance, velho E ele salvou um dia Novamente os robôs Nossa, a gente tá muito fodido com isso, velho Imagina Quando começar a faltar água no mundo E as nossas bacias aqui no Brasil Forem o último bastião da água Cara Daí a galera falava assim antigamente Ah, os caras não vão atacar o Brasil Porque tem os traficantes que tem Mano, os caras tem mais arma que o exército Mas agora, beleza Pode todo mundo tá armado Ah, vamos comprar arma, galera Faz a boa aí Tá tranquilo Ah, o Bolsonaro liberou comprar uma AK-47 O Lula, quando entrar presidente Liberou comprar bazuca Todo mundo Não vai ter porquê, velho Porque chega esses robôzinhos aí Precisa de 100 pessoas pra matar um robô desse E já era a guerra Agora é isso, velho Automática A gente não tem mais chance contra eles Cara, só esse vídeo aí já foi enorme Vamos ver se tem alguma coisa mais de guerra aqui dele Eu não sei se isso aqui é de guerra não Mas parece alguma coisa que não vai dar certo Com uma música dos anos 80 tocando Um monte de caminhão indo trabalhar Ah, que legal Mais um dia de trabalho aqui tranquilo Na cidade Tem uma torre de comando de todos Bem no meio E aí, o que essa torre vai fazer? E tem uns cabos USB ligados O quê? Por que que virou uma Lotus? Como assim, mano? É, começa a soltar símbolos pra chamar alienígena Será que é isso, Dahir? Essa é a ideia? Uma torre que solta símbolos pra convocar aliens? Vamos ver o que a galera fala nos comentários Vou ter que traduzir aqui Dahir A visão dos trabalhadores não está em perigo A densidade de energia do feixe laser é bastante alta Mesmo que apenas para marcação Provavelmente precisamos de marcadores automáticos terrestres Que marcador, mano? Ele tá invocando TT Marcador Olha esse símbolo Por que que alguém marcaria com esse símbolo? Você é idiota, velho Olha o tamanho desse cabo Uma bitola Aqui é uma árvore, tá? Vamos supor que o tronco da árvore é assim Isso aqui é 10 vezes o tronco de uma árvore Pra quê? Pra marcar o quê? Doideira, doideira Eu sei lá Eu acho que a gente já viu todas as invenções dele O resto é tudo meio repetido, né? Vamos ver essas aqui, ó Esse aqui eu nunca vi O cara tá lá no parque do Mario Bros É do Sonic, na real Parque do Sonic andando Que belo dia para correr Sei lá, que Sonic faz Ele apertou uns botões aí Agora sai pra longe Que a barraca vai armar Armou Se ele estivesse embaixo Ele morria, né? A barraca armava em cima dele Uma criança corre ali embaixo Já era Tá Beleza No meio do parque ele fez isso Tem a árvore do conhecimento ali Que Adão e Eva comeram Subiu Quê? Mas pra que isso? Calma aí Eu não entendi ainda Ele entrou nisso E o bagulho subiu Pra quê? Fazer piquenique? Eu não saquei não Sendo sincero Tá, um poste Lá vai ele Acionar poste Para virar alguma outra coisa Quê? Mais uma barraca dessa? Por quê? Entrou Subiu Não saquei não Vai cair uma bomba? Vai ter uma guerra? Alguma coisa? O que que é? É pra dormir? Deixa eu ver o título do vídeo Casas sociais para os sem abrigos Alojamento gratuito Ô meu amigo Por que que ela sai assim? Por que que ela já não fica no chão? E por que que ela tem que voar? Cara, não faz sentido isso Casa para os sem abrigos Eu não sei Não tá computando não Saideira aqui Uma mão de prédio Um do lado do outro O que que ele vai fazer? Vai explodir os prédios da Rir? O que que é isso? Não sei Só tá mostrando prédio Ah, esses prédios são infláveis Vamos ver Tecnologia para construir casas rápido Qual que é a tecnologia? É só mostrar um monte de casa? Esse aqui é real, hein? Fotos reais do da Rir É, existia uma época que ele trabalhava No reino da realidade Depois ele despirocou E foi pra isso aqui, né mano? Que a gente conhece hoje em dia Cara, vou ter que esperar juntar Mais um tanto de coisa Porque acho que eu já vi tudo do da Rir Sou grande fã Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau 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 Tchau